salve família beleza tomo de toma aí de novo estamos juntos agradeço sempre a presença de todos são os parceiros da hora que a gente vem acompanhando a gente e dessa vez tô jogando aqui o red dead cara falar uma coisa pra você não vou mentir eu procurei aquele esquema do grid tal tá jogando uma história para não atrapalhar ninguém que no online não não compensa né mas fazer gris para ter uma vantagem nos outros tal o bagulho não é da hora pelo menos eu acho só que uma história de boa né mas tá jogando sozinho ali só tá atrapalhando ninguém então tranquilo pode ver se você faz o que você quiser lembra daquele burro que todo mundo tal abaixa lá pega o urinho naquele pegar o urinho hoje ele colocar na bolsa tal ele dá uma salvada tal eu tentei fazer esse esquema aí certo deve fazer eu não consegui eu não sei porquê acho que aqui na cidade de limpa nem alguma coisa assim perto do acampamento quando você venda logo no começo ali no jogo ali você tem lá na sala do xerife lá queimada lá tal se meter uma caixa lá e vai lá e pega e faz os esquemas beleza eu fiz eu não consegui pegar não sei porquê aí eu jogando esses dias tal falar mano vou dar uma passada lá porque nunca se sabe né mas vai que dá uma bugada ou o barrenha de ouro tava lá eu falei mano aí quando eu cheguei aqui incrível que pareça tinha um ouro atrás da caixinha ali eu falei poxa mano eu já tinha pegado aquele ouro eu já que bugou o jogo lá que deu alguma coisa tal só caiu tentei pegar uma vez aí não sumiu aí eu falei poxa mano eu vou vou pegar esse ouro tal na primeira vez antes de tentar fazer esse esquema aí eu peguei peguei o ouro salvei pra mantar cansado de jogar no trampo vou salvar depois eu volto falei caramba aí abre o jogo de novo falar mano vou ver se aquele ouro estava lá né olhei na sacola tava com seis eu continuei com seis e quando eu voltei o ouro estava lá de novo eu falei mano vou tentar um esquema aqui pra quem já fez esse glitch tal e voltar lá e o bug tiver lá ainda faz esse esquema que eu tô falando vai lá pega a barrinha de ouro vai lá na configuração do seu playstation na hora defina manualmente como supor hoje é dia 23 você pula para dia 24 salvo jogo tira do salvamento automático né tira do salvamento automático vai lá salvador de slot né caso garantisse de algum erro uma coisa não perdeu os esquema lá salvador tira o salvamento automático faz o acampamento perto do rio puxa o acampamento ali perto do rio porque aí vai ficar mais fácil pra você quando você salvar tal pular o dia vamos supor ali mas como já tava um pouco mais adiantado acho que eu tinha pegado uma seta barra de ouro você pode ver aqui no slot aí tá dia 13 a data dia 13 do 1 que que eu vou fazer eu vou lá vou mudar a data vou pular para dia 14 eu vou salvar nenhum slot salvei no slot vou parar no acampamento eu vou carregar esse dia 14 como se eu tivesse vindo jogar no outro dia eu vou salvar o dia 14 e vou carregar esse dia 14 de novo é como se eu tivesse entrando outro dia vocês vão tá acho que você deve ter entendido né que vão gerar do modo automático vão salvar vai salvar dois slot o exemplo ele tá dia 13 você vai lá no configuração do seu playstation troca data pula um dia vai lá manualmente pula um dia 14 e salvar no seu slot aí esse dia 14 você carrega o jogo você carrega esse dia que se salvou ele vai dar todo aquele respaldo todo tal vamos esperar ele carregar aqui bem pra mim deu certo pode ver que até eu tô eu tava com 29 fui lá pegar a barrinha fiquei com 30 eu acho pra mim na minha opinião vai demorar o que vai demorar um minuto você fazer essa esse trabalho acho que nem até menos de um minuto vai uma barrinha de ouro cerveja por 500 pá 500 pila né então quer dizer então é um é um modo ainda bom ainda né tá vendo ó tô com 29 barrinha ali tô com 29 barrinha aí carreguei o jogo do dia 14 eu já tinha pegado aquela barra eu vou descer com o cavalinho pago com o cabeludo vou vir aqui e a barrinha vai tá ali de novo tá vendo eu vou tomar uma surra dessa parte aqui eu não sei que a caixa fica sempre bugada ela fica aberta ali né como você já tinha pegado a barra de ouro que tava ali mas aí beleza vou tomar uma sorrinha básica de pegar ouro aí eu peguei o ouro no fã conseguir pegar ouro aí vou fazer o mesmo processo vou salvar os dois slot para garantir vou salvar os dois lados para garantir também na barra de ouro vou ir na história vou lá salvo vou salvar os dois slots para garantir às vezes quando você tá aí não sei o que o que acontece não dá pra salvar você dá uma voltinha ali eu se não vai direto para o acampamento e salva o que aconteceu comigo estava toda hora tentando salvar ali não tá conseguindo até uma hora que eu consegui salvar mas é a mesma esquema vai lá salva os dois para garantir vai na configuração do videogame muda data para dia 14 você pula para dia 15 aí a mesma fita vai lá carrega o dia 15 que você acabou de salvar e você vai vir nascer aqui não vai dar respawn aqui no seu acampamento do lado ali do da casinha vamos esperar ele não consegui salvar aqui o jogo eu salvei salvei nos dois para garantir aí agora eu vou lá e mudo para dia 15 vou lá na configuração do videogame tal mudo para dia 15 é esse dia 15 que eu salvei eu carrego ele de novo e a gente vai dar respawn ali do do lado do lado da casa quem já fez esse bug ou quem tá começando agora também tenta fazer o bug lá de pegar a caixa né tal salvar depois voltar aí depois de algumas horas você jogando se não ser até por um dia lá no videogame salva volta aqui no no acabando ali do xerife e ver se a barrinha tá lá no chão né quem já fez tal também já pegou ver se a barrinha tá lá no chão para mim deu certo eu vou até mostrar depois colocar no final lá eu correndo lá na cidade lá vendendo as 50 barras de ouro porque é bom também o seguinte você tá no começo do jogo vai caçar a pele do viado do castor e do coelho do coelho que é embaçado mas vou falar pra você apanha um pouco para pegar o coelho perfeito porque se você vir normal com a bolsa normal vai pegar só 30 barras de ouro tenta fazer uma bolsa lá que é disponível que vai aumentar a quantidade para 50 o viado é fácil de pele perfeita o castor também é fácil e só o coelho com ele será às vezes sendo no meio da estrada você vê um coelho correndo né você conseguir folieira ali conseguir pegar o coelho demorou que aí vai ser mais fácil entendeu é até melhor porque aí de vez você pegar 30 barras de ouro você pega 50 você conseguir criar bolsa lá no acampamento é aí é um processo aqui peguei a barrinha de ouro fui lá salvei a história né só ver os dois ali para garantir de novo é a mesma coisa a salva os dois que eu tava falando né salvoi para garantir vou lá na configuração do videogame pulo para dia 16 aí eu salvo nos lotes de novo aí eu deixo salvar 16 e 15 né aí eu vou lá carrega o dia 16 que eu acabei de fazer eu acabei de salvar ali porque eu vou dar respawn de novo vou lá e pega a barrinha cara não sei se para todos vai dar para mim deu certo eu tentei fazer o bug lá para baixar na na caixa pegar salvar aquele não tava dando mais aí eu como eu disse eu tava fazendo o jogo de repente eu vou passar lá para ver quando eu passei lá para ver você tinha uma barrinha de ouro lá quem já fez dá um pulinho ali é ali logo no primeiro acampamento a cidade que tem ali em campo eu acho que é limpo ali acho que é uma coisa assim onde a cidade é toda queimada se tiver a barrinha de ouro lá faz esse esquema aí tira um salvamento automático salva dois slots né salvadores slot muda data parece aquele esquema de videogame com você trocava videogame não no celular né que você trocava data lá tal fazer uns esquema de boa então deu certo aqui pra mim né eu consegui pegar umas 50 barras de ouro eu vou até depois no final colocar o vídeo ocorrendo uma menina nas barrinhas para não falar que ela é oriado efeito esse vídeo aí é pegou os outros não eu tô fazendo aí os caras pegado eu dei uma olhada no vídeo dos outros lá procurando esquema da barrinha de ouro só que aí não eu não consegui fazer não sei porque não sei se o cadastro atualização mas aí para mim tá dando certo se inscreva aqui né ela pega na barrinha de ouro fazendo aquele meu processo vai lá salvadores lote troca data volta e pega cara é um pouco chato tem que ter paciência né mas isso mas é bom você consegue consegue ganhar um dinheiro um bom no final aí não você vai perder um mas ficou aqui uma hora e brincando aí fazendo esse esquema mas isso cara compensa compensa porque ele tá quem é novo aqui no jogo né quer fazer uma morte história investe lá no acampamento lá não você joguinho lá compram umas coisinhas que liberam para você tem pessoas que não gostam né mas tem pessoas que acham da hora tal começar já com o dinheirinho tal esse jogo aqui é da hora mas gostei gostando espero que ajudem vocês aí né deixando comentário se não tiver funcionando tiver lá não conseguir caras infelizmente pra mim deu certo eu vou até postar ali depois ele ocorre lá vendendo ouro mas é isso aí vou até mostrar aqui ó é um você vem da neve o primeiro acampamento ali ali para mim não tem erro tenta fazer esse esquema aí se der certo tamo junto agradeço a presença de todos e bora jogar né vamos jogar vamos fazer história terminar salvar a história e tamo junto família agradeço a presença de todos fui imagina pro os meus não todos se não o eu My reflection It seems so fake When will the night Deparate It's cheap I can't ignore The place I live It feels so wrong They try to deceive Wake up All these losing dreams Oh